Boa noite, noite de 7 de novembro, com Charles Spurgeon. E sereis minhas testemunhas. Atos capítulo 1, verso 8. Para aprender como executar seu dever de testemunha de Cristo, olhe para seu exemplo. Ele está sempre testemunhando no Poço de Samaria, no Templo de Jerusalém. No Mar da Galileia ou no Topo da Montanha. Ele testemunha noite e dia. Suas orações poderosas falavam de Deus, tanto quanto suas obras diárias. Ele testemunhava sobre todas as circunstâncias. Escribas e fariseus não podiam silenciá-lo, mesmo diante de Pilatos. Ele testemunhou, ele testemunhava tão claro e distintamente, que não havia erro nele. Cristão, faça da sua vida um testemunho claro. Seja como um ribeiro, cujas pedras do fundo podem ser vistas. Não como um córrego barrento, do qual se vê apenas a superfície. Seja claro e transparente, para que o amor que seu coração tem por Deus e pelo homem, seja visível a todos. Você não precisa dizer, sou verdadeiro. Simplesmente seja verdadeiro. Não se vanglorie de sua integridade, mas seja correto. Dessa forma, seu testemunho será tal que não haverá como os homens não o perceberem. Nunca detenha seu testemunho por medo de homens fracos. Seus lábios foram aquecidos como a brasa do altar. Deixe-os falar como lábios que foram tocados pelo céu falaria. Semeie pela manhã a tua semente e à tarde não repouses a mão. Não observe as nuvens, não consulte o vento. No tempo certo e fora do tempo, testemunhe em nome do Salvador. E se acontecer de, por Cristo e pelo Evangelho, você sofrer de qualquer forma, não vencuie. Mas alegre-se na honra que é conferida. Aquele que é considerado digno de sofrer como seu Senhor. Alegre-se também nisso. Que o seu sofrimento, suas perdas e perseguições formaram uma plataforma da qual você testemunhará de Cristo mais vigorosamente e com grande poder. Estude seu grande modelo e seja cheio do seu Espírito. Lembre-se de que você precisa de muito ensino, muito apoio, muita graça e muita humildade. Se quiser que seu testemunho seja para a glória do Mestre. Que palavra tremenda que nós possamos ser testemunhas vivas de nosso Senhor e Salvador Jesus. Que Deus te abençoe, que você tenha uma boa noite. Pense nisso. E amanhã nós voltamos para mais uma meditação com Charles Spurgeon. Manhã e noite com Charles Spurgeon, o seu Devocional Diário.